E na cozinha, como eu falei pra você que tá ligando a TV agora, a gente tem uma receita bem deliciosa. É um ovo salgado. Como assim, Sarinha? Que ideia foi essa? Como é isso? Olha aí! Bom dia! Bom dia! De volta aqui junto comigo. A gente trouxe hoje o ovo coxinha de frango cremoso. Tá vendo? Tá vendo aí o ovo coxinha de frango cremoso. Você já havia feito antes ou não? Não, é a primeira vez esse ano. Olha! A gente tem que sempre procurar inovar. Ano passado foi um sucesso nosso Red Velvet e ovo pudim. E esse ano a gente aposta no ovo salgado. Achei chique. Achei chique. E hoje, quarta-feira, é a nossa cozinha do Ferreira Supermercado. E claro que a Sarinha vai estar hoje junto com a gente pra estar fazendo aí essa deliciosa receita de ovo de Páscoa salgado. É o ovo de coxinha, né gente? Então, bora lá? É a nossa cozinha do Ferreira. Cozinha com Ferreira. Supermercado economia com qualidade. Adoro, gente! Já vou logo compartilhando com você aí de casa a nossa receitinha, né? A cartela de receita pra você fazer aí também. Dá pra fazer em casa, Sara. Dá, é bem fácil. É. A gente vai seguindo mais ou menos o passo a passo do ovo tradicional, né? Isso. Então, já olha a cartelinha da receita aí pra você de casa. Já separar os ingredientes, tá bom? Que você vai precisar. Lembrando, gente, ó. Tá aí, né? Lembrando que a gente vai colocar lá no nosso Instagram também pra você conferir o passo a passo também lá, tá? Se você se perder em alguma coisa. E, ó, hoje é dia da quarta-feira verde do Ferreira Supermercado. Então, já é uma excelente opção pra você fazer as suas compras com o menor preço. Você pode voltar pra cá, meninos. Quarta-feira verde é dia de comprar frutas, verduras, hortifrutas com o menor preço da cidade lá no Ferreira Supermercado e fazer a sua feira aí todinha, viu? Também pode pedir no nosso delivery pelo 9480-9936, tá bom? Ontem foi a terça-feira da carne, tava lotada, eu fui lá. Hoje é quarta-feira verde com tudo na promoção de hortifruti, fruta, verdura, tudo que você vai precisar. Então, você já sabe, né? A Cozinha com Ferreira, dia da quarta-feira verde, combinou pra tudo. É. Ontem eu fui lá no Ferreira e daí já tem uma gôndola, gente, já com aqueles produtinhos da Semana Santa que não pode faltar, hein, Sara? É verdade. Macarrãozinho, creme de leite, sardinha. Gente, tem que ter em casa. Não falta aquela torta de sardinha, não falta o macarrão, tem que ter lá. Então, vai lá no Ferreira, já tá tudo separado pra você. Não sei se você não puder aí, não tem problema. A gente vai até você pelo nosso número aí, nosso WhatsApp, nosso delivery, 9480-9936. 99480-9936. E, ó, gente, se você quer uma experiência super saborosa também, tem novidade no Ferreira Supermercado. Corre lá em uma das nossas lojas. Os produtos da Gomes da Costa, cadê, ó? Cadê os nossos produtos? Tá aqui, ó, nossa sardinha, os produtos da Gomes da Costa, ó. Esses aqui, essas sardinhas são deliciosas. Tem essa aqui com molho de tomate, tem uma com ervas finas, que é uma delícia. Os produtos Gomes da Costa, e você vai fazer, assim, aquela transformação em uma refeição deliciosa. E na semana, aí, ainda da mulher, a gente ainda tá aí com, na semana da mulher, na verdade, todo dia a dia da mulher, né? Mas no Ferreira ainda tem novidade pra gente lá, viu, ó. Ó, você é cliente do Clube Ferreira, comprando acima de 35 reais, você ganha uma raspadinha pra você concorrer a 100 reais em dinheiro. Bom, né? É ótimo. Então, pra você que não é ainda cliente do Clube Ferreira, você aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo na tela, que você já vai lá direto, já faz o seu cadastro e já se torna um cliente do Clube Ferreira, tá bom? Vai lá, é super rápido, fácil e prático. E nas compras acima de 35 reais, você vai ganhar uma raspadinha e concorrer a 100 reais. Maravilha. Adoro promoção. Toda vez eu falo aqui pra vocês, né? Bom, bora começar, Saria. O que você vai fazer primeiro? Eu vou... No caso, eu já trouxe a massa pronta. Ah, mas você vai ter que ensinar a fazer a massa, que é o mais difícil, o pessoal de casa quer saber. Eu vou falar o modo de preparo. Gente, a gente vai cozinhar o frango, aí aquele caldo do frango a gente não joga fora. Aí a gente vai colocar em uma panela, aí vai acrescentar o sal, o corante, o caldo de galinha e vai colocar pra ferver. Quando ferver, a gente vai aos poucos adicionando o trigo e sempre mexendo pra não empelotar. Quando você perceber que desgrudou da panela, você vai deixar cozinhando, continua mexendo por dois minutos e pronto, pode desligar. Sarinha, a próxima vez você tem que trazer pra fazer aqui. Já, já eu volto aqui pra falar com você novamente. Vamos agora fazer o nosso... Ó, ela já colocou o ovo na forminha, a forminha normal do ovo de chocolate, né, Saria? Isso, a forma de acetato. Aí a gente só coloca um papel filme pra poder sair mais fácil. Olha só, gente. E agora, como é que a gente vai empanar, mulher? Não é no leite? Não, eu misturo água com maisena. Água e maisena, olha só, gente. A maisena dá crocância? Ajuda. Ah, é? É. Caramba, olha só. Água, maisena. E aí aqui tem o quê, Sara? Aí é farinha de rosca. Farinha de rosca, né? Pra mim, pra mim. Coloco sim. E aí aqui já vai colocando a farinha de rosca. Aqui tá o nosso recheio, né? Isso. Posso botar manteiga? Pode. Aqui a gente colocou a manteiga. A Sarinha pegou um, já acho, um creme de leite zero lactose, mas pode fazer com qualquer um, né, Sara? Isso. Colocou aqui e coloca a cebola. Tem que deixar, coloca a cebola lá? Pode ser. E coloca a cebola pra gente só fazer, passar aqui pra dar aquele gostinho, viu gente? Eita, aqui ó, me mostra aqui eu fazendo, mas vocês, eu, hein? Não, aí eu que tô fazendo, junto com a Sara. Sara, deixa eu ver. Pronto. Aí, e como é que vai assar? Aqui a gente tem que colocar no congelador por 30 minutinhos, que é pra ele pegar uma consistência melhor. Então, entendi. Então coloca lá, enquanto a gente prepara o nosso recheio. Já tá aqui o nosso franguinho desfiado, né, Sara? Isso. Aqui que você vai botar o creme de leite? Isso. Ah, vai botar o creme de leite aqui, né? Entendido. Ó, ela pegou um, zero lactose, mas você pode fazer com qualquer um, viu gente? Aqui eu já tô fazendo o meu recheio, eu, né, óbvio. Vamos finalizar o nosso programa aqui, gente, pra mostrar só o finalzinho. Menino, e olha só como é que fica em cima o recheio, um monte de coxinhazinha. É. Adorei. Sara, tu arrasa, né? Ó, ela tá fazendo aqui o recheio que eu fiz, ela só tá finalizando, né? Ó, e aí depois coloca o creme de leite, dá uma temperada. Nossa, que lindo. Um beijo, gente, até amanhã.